E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, tá um calor que você não tem noção, não sei se na sua cidade está quente E o negócio é o seguinte, eu não ia gravar esse vídeo, mas eu tive que gravar, fui obrigado a gravar pra não ficar sem vídeo no canal Bom, o negócio é o seguinte, é aquela missão em que o Trevor descobre que quem tá enterrado no lugar do Michael é o Brad, certo? Ou seja, eles tem essa tretazinha aí, e esse vídeo é basicamente um vídeo remasterizado, segundo o criador em 8K Talvez, não sei, a gente não sabe, será a resolução do GTA 6, pro Playstation 5, pro Xbox One, Two, One, Two, Xbox Two Não sei como é que vai ser o nome, o próximo, mas acredito que terá uns gráficos bem legais Eu sinceramente não sei se no vídeo em que eu tô postando no canal, ele está com a mesma qualidade gráfica, eu não sei Então eu vou deixar o vídeo original na descrição, pra você quiser acompanhar lá o canal do cara que consegue fazer o GTA 5 É, porque eu falei que eu ia gravar o tipo de vídeo, que às vezes eu demoro um tempinho, tá? Eu fico o tempo ali decidindo, ou às vezes eu entro no GTA, instalo uma coisa, aí não dá certo, aí fica tudo certinho pra gravar e demora um tempo Quem me acompanha no Instagram, se você não me segue no Instagram, segue lá galera, não importa nada aí, se você acompanha o canal, me siga lá no Instagram Eu confesso pra vocês que não dá pra responder todo mundo, mas eu tenho que conversar com uma galera ali, de alguns assuntos no momento E se você não segue, segue lá, mas eu fiz uma tato galera, ó Essa que eu já tinha, a caveira pirata que eu já tinha, não sei se vocês estão me vendo aí E aí eu fiz aqui, ó Lá no Instagram você vai conseguir ver melhor Que é um polvo, uma âncora, é um tema pirata que eu vou fazer pra fechar essa parte do braço Aqui eu vou fazer também um baú ou alguma coisa relacionada a uma pirata E eu fiz um polvo, né, com um bagulho de água e tal, não sei o que, de mar, caramba, é uma âncora Fulei um barco E cara, eu, como vocês estão vendo aqui, ó Nem ligando pro vídeo aí, né Como vocês estão vendo aqui, ó, meu cotovelo A Tatu pegou no cotovelo, mano, quem fez tatuagem sabe que o cotovelo é tenso Então, eu não tô podendo encostar o braço na mesa, galera Então tô conseguindo jogar aqui Eu uso teclado e mouse pra jogar o GTA, não uso controle E pra mim, olha esses gráficos, mano Isso é louco, essa Ferrari Como é que é o nome? LaFerrari, né Olha os gráficos, mano Que tá animal, mano Que isso, cara Então, eu não tô podendo encostar Porque pegou bem no cotovelo a Tatu, mano Então, uns dias eu vou ficar aí sem encostar Eu poderia colocar um plástico aqui, mas Vai ficar esfregando, mexendo o braço pra lá e pra cá É meio chatinho É, talvez amanhã eu já gravo algum vídeo, beleza? Ou na segunda-feira Mas, é isso aí Então, se vocês me seguem Tá o barulho do tiro? Pra ver? Essa tatuagem aqui vai ter que dar um retoque nela Tá bem apagadinha Mas, tá da hora Na hora que fechar tudo vai ficar insano E é isso aí, galera Olha os gráficos Mano, eu coloquei esse vídeo Porque eu fui impressionado com a parte Quando eles estão lá em Northampton Da neve Mano, vocês vão ver, cara Assista até o final Que tá bem legal Essa missão Eu não sei se eu vou Acho que eu vou deixar a missão Até o final Mas Olha isso, mano Insano, né? Vocês vão ver a parte agora Lá da Northampton Dá uma olhada Olha isso, velho Olha isso Que coisa linda, mano Olha isso, galera Cara Cara, tá animal Tá animal, maluco Eu não sei se é uma chuva com uma neve Parece uma chuva, né? Parecendo uma chuva É, realmente Ele deixou a chuva Porque neve é uma chuva congelada, não é? Ou não? É ou não é? É ou não é? Caraca, moleque Que coisa sinistra, velho Eu vou assistir até a parte Onde eles enterram lá E depois o restante Vocês já sabem, né? Ó, a parte onde ele chega Onde tá o Trevor Desenterrando o cara lá Olha isso, mano Ah, e esse GTA aí Tá rodando numa RTX 2000 2080 Ti Acho que tá em SLI Se não me engano O cara tem duas Olha o céu estrelado lá, mano Fica um barulhinho aí É porque o ventilador Tá aqui em cima de mim, cara Não tem um ar aqui Ó, a parte onde o Trevor Tá Tá desenterrando ali O Brad Saudade da época Que eu fazia vídeo Ressuscitando ele e tal Ó O azul tá bem estourado Dá pra ver Olha lá O azul tá bem estourado Cara, o Trevor tá parecendo Aquele ator que fez o... Essa... Aquele ator que fez o... Duende Verge no primeiro filme Do Homem-Aranha Eu esqueci o nome dele Ele tá até no... Beyond Souls também Esqueci o nome do ator Parecido, ele tem um queixo mais... Sei lá, mais... Coisado Mas parece, velho Um pouquinho, parece O cara que fez o ator... Olha lá Vídeo especial de Halloween Ah, moleque Vídeo especial de Halloween Olha lá O Brad Caraca, mulher Cerrar o Brad no lugar dele Bom, é isso aí galera Comenta aí se... Você acha que vai ser assim ou não E se você não me segue Segue lá Beleza? Eu tento... Você tá me aparecendo no seu portão 10 anos depois Ah, tu ficou louco aí, mano Quando eu dar uma pintada nisso aqui Vai ficar bem louca mesmo Pintada não, né Que eu sempre faço preto e cinza Eu não gosto de tatuagem colorida Mas uma retoque E é isso Eu não queria que ele venha a isso Sim, você fez Você fez um pedacinho final aí Dessa missão Se gostou, clica no gostei Compartilhe, se inscreve no canal Obrigado pela moral Eu vou proxer até uma próxima E fui Pintada não SB F**k! F**k! Trouba filhams! Mr. Chohach requises a word! Hey ho ho! I'm not the guy you're looking for! Hey! He's in there! He's in there! Get the boyfriend! Boyfriend? Motherf**ker. He's in there! He's in there! Someone's coming on here! You don't should've gone after the other guy! I don't see either of you! I ain't got anything against you people! Come on! Ah! You want a boyfriend, huh? Come on! Now go act him! Come on, Trevor! You can't beat me! You are going nowhere! Oh! It went down! Put down the weapon! You're out of your element! And he's turning into my final player! Put down the weapon! How many guys can get up there?! Don't feel good! Get out of my way! You're gonna hit me! Hey, go f**k yourself! Hold on! I would f**k go! Oh, hey, back off! Me and Trevor, we ain't friends no more! Fuck off, you confused pieces of shit! We couldn't teach!